Mais uma vitória do Fluminense, no agregado 6x0 pra cima do Paysandu. Mas enquanto tá todo mundo olhando também com razão pro ataque, eu vou focar em outro ponto do time do Diniz. Que é um completo lunático, lá no Mangueirão, no Pará. Tendo desafios aí pela frente no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é um dos favoritos aí pra vencer. Jogo de Copa Libertadores, meu irmão, time completinho, não tá nem aí. E deu certo, porque logo aos três minutos, Arias cobrou a falta e o Germancano tava lá pra completar e fazer o dele 1x0. A troca de passos ali no corredor central, como sempre, com muitos jogadores aglomerando a bola. Keno meteu uma chapada linda, de longe, no cantinho do goleiro. 2x0 o Tricolor no primeiro tempo. Pra fechar parado, John Kennedy chutou no ângulo, saindo do banco e marcando um belíssimo gol. 3x0 o Fluminense. E além do agregado de 6x0, o adendo que eu faço é mais um jogo do Flu sem levar nenhum gol. Contando os dois contra o Paysandu, Atlético Paranaense, The Strongest e América, já são cinco. O último gol sofrido pelo Fluminense foi lá na final do Campeonato Carioca. O Flu vencer por 4x0, Ayrton Lucas fez pro Flamengo o gol de honra. Portanto, faça as contas dos tópicos a serem elogiados. Nos últimos sete jogos, são 19 gols marcados. Apenas dois sofridos. Nesse meio tempo, o Fluminense de Diniz é campeão carioca, líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo da Libertadores com 100% de aproveitamento e classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, com 6x0 no agregado.